...milhões de euros. É amanhã a eleição das sete maravilhas das praias. O concurso, ou a concurso, neste caso, estão 21. E ao longo das últimas semanas, do último mês, temos estado a mostrar-lhe uma a uma. Só falta a Praia do Meco. Para quem apenas se recorda do Meco como praia, festival, a maior parte do verão é ocupado por famílias. Há mais de 20 anos que vêm todos para aqui. Entre avós, pais e filhos, são os 14. Isto era uma praia de pescadores. E, portanto, se era uma praia de pescadores, têm a obrigação de ter bom pais, não é? Agora virou mais uma praia turista. Entre tanto a areal e as ondas do mar nem sempre tranquilas, o Meco, para quem aqui passa, só tem um defeito. Em termos de colocação de chapéus, é um bocadinho difícil porque eles limitam-nos muito esta área. E, como vocês veem, acabam por estar aqueles chapéus vazios porque... A concessão é muito grande. A concessão é muito grande. Mas as qualidades desta que é nomeada para as sete maravilhas de Portugal, como Praia de Ribas, superam qualquer outra falha. Uma praia calma, tranquila. A poucos quilómetros de Lisboa, vamos-nos aqui. E é uma praia que acabamos por usufruir, não é? Ouvi dizer que também quem vem aqui é muito homem, que também é para o petisco, é verdade? Também, também. Também é para o marisco, que é muito bom e para o peixe. Temos aqui muito bom peixe, aqui da zona. A Dona e do Zinda Pereira é quem trata do peixe. Prepara aqui todos os dias na praia. É boa comida, tudo feito ao momento. Tudo fresco, tudo de sopas do dia. A praia, os arroz mariscos ensopados. Há mais de 25 anos que vem à praia, mas sem nunca pôr o pé na areia. Comecei muito nova a acompanhar a minha patroa, com 13 anos. Foi com ela que eu aprendi. Fazia de tudo um pouco, porque eu gostava de aprender tudo. Curiosidade. E hoje faço por gosto. O gosto e o orgulho de quem vê a sua praia de bandeira erguida para ser eleita. Uma maravilha de Portugal. Espero que o fim de semana...